Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Will do Informal Zenigames e hoje eu vou falar sobre um estúdio que está dando o que falar na internet Black Myth e Wukong é um jogo de RPG de ação baseado na mitologia chinesa que promete ser um dos mais incríveis dessa geração Mas você sabe quem está por trás desse projeto? E quais são as curiosidades sobre esse jogo? Vem comigo que eu vou te contar tudo Mas antes disso, eu quero pedir a vocês um favor Se inscreva no nosso canal para ajudar na nossa meta de mil inscritos E se você gostar e achar interessante, considera dar um like também E sem mais delongas, bora para o vídeo Black Myth e Wukong é um jogo desenvolvido pela Game Science Um estúdio independente da China, fundado em 2014 por ex-funcionários da Tencent Isso mesmo, a gigante dos jogos que tem uma mãozinha em quase tudo que você joga Mas calma, calma A Game Science não é uma cópia da Tencent Na verdade, eles saíram de lá porque queriam fazer algo diferente e original A Game Science já tinha feito alguns jogos para celular e PC antes Mas nada muito expressivo Até que em 2018, eles resolveram começar um projeto ambicioso Um jogo baseado na jornada a oeste Um dos clássicos da literatura chinesa Que conta a história do rei macaco e seus companheiros Em busca das escrituras sagradas budistas Mas eles não queriam fazer qualquer jogo Eles queriam fazer um jogo de alta qualidade Que pudesse competir com os jogos ocidentais Na verdade, nós precisamos darmos um jogo de alimento Eles queriam fazer um Souls-like, você sabe o que é isso? É um tipo de jogo que tem uma jogabilidade desafiadora e recompensadora, inspirada na série Dark Souls. É aquele tipo de jogo que te faz sofrer bastante, mas também te faz sentir orgulho quando você vence. E foi assim que nasceu Black Mythil Kong, um jogo que mostra uma versão mais sombria e complexa da jornada a oeste. O jogador controla um macaco baseado em Sun Wukong, o rei macaco da mitologia chinesa. Mais um detalhe. Há três macacos mostrados no telha, e o jogador terá que descobrir quem é o verdadeiro Wukong quando jogar o jogo. O jogo usa Unreal Engine 5 para criar gráficos impressionantes e realistas. A equipe recebeu o apoio técnico da Epic Games, a dona da Unreal Engine, e também da Tencent, que é a principal investidora da Epic Games. A Tencent adquiriu uma pequena participação de 5% na HM Science em março de 2021, mas manteve a autonomia do estúdio. O jogo foi anunciado em agosto de 2020 como um vídeo de gameplay pré-alpha, que tinha como objetivo recrutar mais talentos para o estúdio. O vídeo viralizou e chamou a atenção de muitos fãs e críticos. Porém, o produtor do jogo pediu para as pessoas esquecerem o vídeo, pois ele não representava o melhor trabalho da equipe. Ele disse que o jogo ainda estava em desenvolvimento, e que poderia mudar muito até o lançamento. Agora, umas curiosidades. A Game Science foi fundada por ex-funcionários da Tencent, que trabalharam em um jogo chamado Azura Online, que também era baseado na jornada a oeste. O produtor do jogo, Feng Ji, era o designer gráfico de Azura Online, e decidiu criar seu próprio estúdio para fazer um jogo mais original e de alta qualidade. O jogo está previsto para ser lançado na versão de 2024 para PC e consoles principais. Isso mesmo, falta muito tempo para podermos jogar esse game, mas vale a pena esperar, não é mesmo? E você sabe o que Black Mythic, Hong Kong e Dragon Ball Z tem em comum? Ambos seus protagonistas são inspirados na figura do Rei Macaco. E aí, gostou desse vídeo? Se você ficou curioso sobre Black Mythic Wukong, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva. E não se esqueça de ficar ligado no nosso canal para mais novidades. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho